O que eu acho que a gente tem que entender é que os países árabes, ninguém se demonstrou como querendo mesmo ajudar, ninguém se posicionou, nem a Jordânia, nem o Egito, nem outro país. É que a fala do CIS, o que me chocou foi o cinismo, você está no meio de uma crise humanitária, você não fala assim, há eles que vão para o deserto dos outros, isso é uma palhaçada, quer dizer, um chefe de Estado falar isso publicamente, acho que dá um pouco do grau do descolamento, do desinteresse. Eu acho que assim, primeiro, o Egito, a Península de Sinai tem operações no combate contra o extremismo, é uma região que o governo controla mais ou menos, tem várias insurgências, coisas. Então, eu não sei como a comunidade internacional garantiria o bem-estar de todas essas pessoas de maneira assim. Na prática, aquilo é muito complicado. Além disso, obviamente, o Egito não confia no Hamas, obviamente, teme porque Hamas pode acabar desestabilizando o Egito. A Irmandade Muçulmana é banida no Egito. Muitas lideranças da Irmandade Muçulmana estão na prisão, apesar de ainda terem bastante apoio na população. Além disso, só um detalhe para você continuar. O único presidente democraticamente eleito da história do Egito, desde o tempo dos faraós, foi um cara chamado Mohamed Morsi. Foi eleito em 2012 e depois em 2013. Então, é uma história curiosa porque esse cara que está lá hoje, ele é um general, um ditador militar, que veio dando um golpe em cima de um cara da Irmandade muçulmana, que era o Mohamed Morsi, o único presidente eleito da história do Egito. E que é isso, é um cara que não tem estabilidade nenhuma. É um ditador militar, mas que não tem apoio popular como outros no passado tiveram, tipo, o próprio Nasser. O Morsi tem uma história interessante, que ele esteve em São Paulo. Eu acho que ele esteve até na Fiesp, se eu não me engano, porque aquilo foi um momento histórico. Eu lembro disso. E eu lembro que ele, estando em São Paulo, ele disse que o Egito vai fazer parte do BRICS, porque no ano seguinte teria a cúpula em Fortaleza. Então, ali, muito otimismo, etc. Acabou não dando certo. Mas tem outro fator que eu acho importante. Apesar de não confiar no Hamas, não a confiança na relação entre Egito e Israel, de que o governo israelense permitirá o retorno dos palestinos, obviamente. Então, além dessa fala do presidente do Egito, há uma preocupação de que aquilo, que depois o Israel pode dizer, olha, estamos aqui num processo de reconstrução, etc. Porque também há vozes mais radicais à direita, no espectro ideológico israelense, cuja retórica sugere que existe algum sonho impossível de simplesmente fazer com que os palestinos desapareçam e construíram um grande Estado de Israel. Existe isso. Eu não digo que tenha apoio majoritário, mas eu acho que aí o Egito também não confia ao ponto de dizer, não, vamos receber e, sei lá, os Estados Unidos, o Israel vai garantir que daqui a um ano todo mundo vai voltar. Porque Israel também nem pode dar essa garantia, porque não sabe o que vai acontecer. Sim. E aí você tem um Estado muito fragilizado. Israel, o Egito, se eu não me engano, está recebendo nove milhões de refugiados. O Sudão, que, aliás, a gente não está falando disso. Uma guerra civil terrível, com milhares e milhares de vítimas. Do outro lado do Egito, Líbia. Então, o Egito está numa situação, um meio de muita volatilidade. Os refugiados do Sudão, que ainda querem entrar no Egito e têm um potencial de Egito sentir a pressão de receber dez, quinze milhões de sudaneses. Então, uma situação em que você não tem, assim, toda essa capacidade de dizer, não, claro, venho aqui num país onde um terço da população vive abaixo da linha de pobreza e que a invasão russa à Ucrânia fez o preço do trigo disparar ao ponto de você poder ter manifestações em massa amanhã no Egito. Aí o cara, obviamente, pensa na sua sobrevivência política. É isso também. Eu concordo com a falta de ajuda no passado, etc. Não é só o Israel que... O Egito também fechou a fronteira. E não é de hoje. Não é de hoje. Estamos falando de muitos e muitos anos. Sim, sim, sim. Eu só digo que eu acho que as pessoas não... Às vezes a gente não está olhando para o Egito suficiente. Aquilo pode implodir a qualquer momento, eu acho.